Diretamente da ciclone ladrão Sarra no espregando, gostosos moção Você tá com bundão, que eu passo Sarra no espregando no seu rabetão Você tá com bundão, que eu passo Sarra no espregando no seu rabetão Eu taco Eu sarro Eu sarro Eu sarro Eu sarro Eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro É Dinho e Mirella, é Mirella e Dinho, casalzão da porra Vai segurando, quer mais um, hein? Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco, eu taco Vai mozão, faz de novo aquela posição Vai mozão, faz de novo aquela posição Eu faço, mas você tem que sarra bem gostosão Eu faço, mas você tem que sarra bem gostosão Você taco o bundão, que eu passo sarrando, esfregando no seu rabetão Você taco o bundão, que eu passo sarrando, esfregando no seu rabetão Eu taco o bundão, e vou esfregando, esfregando gostoso mozão Eu taco o bundão, e vou sarrando, esfregando gostoso mozão Você taco o bundão, que eu passo sarrando, esfregando no seu rabetão Você taco o bundão, que eu passo sarrando, esfregando no seu rabetão Eu taco, eu taco, eu taco, eu taco, eu taco Eu sarro, eu sarro, eu sarro, eu sarro E aí, Jê Glenna, tá tipo Hulk, tá esmagando a concorrência, hein papai Eu sarro, eu sarro, eu taco, eu taco, eu taco, eu taco, eu sarro